Era muito tricolor, todos movidos por uma força, a força G. A força tricolor, tá chegando aí, é grafite, é pra derrubar todo mundo. E ele tava em todo canto, nas camisas, até em dois cantos ao mesmo tempo. Tá podendo o grafite, hein? Já te confundiram com ele alguma vez? Sempre, sempre. Grafite. 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 E aí, grafite, o que é que rola hoje? Um gol, dois gols, três gols? São dois gols de grafite e um de anti-saqueno. A chegada do verdadeiro, original, foi cheia de estilo. Até fã querendo agarrar o cara na saída do ônibus teve. Que festa, hein, meu irmão? Que festa, irmão. Esperava isso tudo. Mas eu esperava pelo carinho do torcedor, mas agora é jogar futebol também. É, grafite, essa aí é a força T. Aí tá mais fácil, né? Já sabe qual é. Tricolor! T-T-T-T-T-Tricolor! A última vez que o grafite pisou nesse gramado aí foi há 13 anos atrás, em 2002, quando ele foi artilheiro e ídolo Tricolor. Hoje, 2015, ele vai voltar pra esse gramado aí com a missão de ser de novo o ídolo Tricolor. A gente vai acompanhar esse jogo por um ângulo diferente. Na verdade, o ângulo que importa. Esse aqui, ó, o da torcida. E como é fim de semana dos pais, nada melhor do que acompanhar com o pai e sua família. O Fábio, dá grafite hoje, dá santo? O grafite hoje vai arrebentar e dá um presentão em dia dos pais aí. Começa o jogo. O Richarlison e o Francis já sabem até a musiquinha do grafite. Carro, carro, o grafite chegou, o grafite chegou. O primeiro lance da força G não foi lá essas coisas, né? Mas lá estava a força T pra fazer o seu papel. O primeiro tempo foi embaçado, era um tal de roer unha. A série de gol era muita. O segundo tempo começou mais animado. E adivinha o que aconteceu? Mas a força G cansou. Grafite deixou o campo no meio do segundo tempo. Cansado. O jogo continuou sem o ídolo. Mas aí já era festa, né? No apito final, o presente ficou completo. Solta a luz, solta a luz, até o passado de bola. Presente também pra o ídolo. E estreou fazendo um golaço. Pai, falar que eu não pensava em fazer gol e vencer o jogo, eu estaria mentindo. Lógico que eu imaginava fazer uma boa estreia. Nós já sabíamos que o arroga ia estar lotado. E que o jogo seria difícil como foi. E por mais que a gente tenha experiência, já tenha rodado, jogado na Europa, jogado na Seleção Brasileira, a Copa do Mundo. É difícil conter emoção num momento como esse, como foi a festa de hoje do torcedor. Que compareceu, que me apoiou, que apoiou a equipe. Me apoiou principalmente. Realmente. Obrigado.